Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um XT1941, esse aqui é o Moto Oni, tá? Esse aparelho aqui, pessoal, ele tá com um problema no carregamento. Diz cliente que o aparelho parou de carregar do nada e não dá nada realmente, tá gente? Ó, o aparelho não dá nada, tá? Ele mostra carregando tem vez, mas porém ele para de carregar, tá bom pessoal? E ali na fonte ele só fica em 0.4 ampere. Isso é um problema relativo do conector de carga. A gente pode ver que esse aparelho já tá com o display com a mancha, né? Porém, cliente não quer trocar o display, só quer fazer o reparo do conector de carga, tá bom? Vamos aquecer essa tampa aqui e vamos retirar ela e fazer a troca do conector desse aparelho, tá bom pessoal? Então vamos aquecer essa tampinha e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Então bora aquecer essa tampa aí. Beleza, tampinha aquecida. Vamos agora retirar o mesmo, tá? Deixa eu só tirar aqui, porque eu passo fluxo aqui, então a gente tem que limpar. Vamos ver se essa tampa vai soltar fácil. Aí ó, tampa bem fácil de retirar, porque esse aparelho aqui pessoal, ele já foi aberto, né? Então fica mais fácil para fazer abertura e também já sofreu muito impacto, né? Então a tampa ela fica frágil, ó, tem os aparelhos abertos, tá aí ó. E agora vamos retirar esse conector aqui onde segura o flat da biometria. Beleza. E agora vamos retirar esses parafusos aqui. Beleza. Beleza, tampinha aqui pessoal, vai ser solta agora. Já retiramos todos os parafusos. Tentar retirar esse plástico aqui inteiro. Esse aqui é o NFC dele, tá? Aí ó, levantamos a tampinha. E aqui o aparelho já soltou, tá? Já tá solto. Agora vamos retirar essa parte de baixo aqui, tá? Os parafusos que estão aqui. Ótimo, tiramos o aparelho. Vamos agora retirar a parte de baixo. Ó, solto. Beleza. Desconectamos aqui. Retiramos essa placa de carga. Aí. Aí ó, beleza. Placa de carga, pessoal, pode ver que ela tá toda oxidada, tá vendo? Ó, vou puxar o zoom aqui pra vocês verem. Olha, muito oxidada, ó. Essa parte aqui. Vamos fazer a substituição dessa placa. E vamos colocar um conecto, uma placa de carga turbo aqui, tá bom? Beleza. Viramos o aparelho. Ok. Aí, pessoal. E agora a gente vai ver se o aparelho vai carregar normal, tá? Segura. Essa placa de carga, pessoal, eu comprei ela como carga de placa turbo, tá? E aqui a gente vai ver se o aparelho vai carregar normal. Deixa eu colocar no outro cabo, porque a entrada desse cabo aqui... Ah, não. Tá certinho. Vamos ver aqui. Vou só alterar aqui, porque parece que esse cabo aqui não tá muito bom, não. Aí, ó. Já mostrou carregando. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. O aparelho tá carregando. Ó. Turbo Power. O aparelho, ó. 3.0 Ampéia, 5.2 volts. O aparelho tá carregando na sua forma normal, turbo. E agora a gente vai fechar o aparelho, testar o aparelho todinho e entregar pro cliente. Vamos fechar esse aparelho. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar essa parte de baixo. Conectar a antena. Beleza. Vamos fechar aqui a parte de baixo. Colocar os parafusos de volta. E agora... E agora... E agora... E agora... Colocamos agora Essa parte de cima aqui Vamos conectar Trocamos a plaquinha Pessoal, muito rápido Aí ó, filé Já fechamos os parafus Colocamos todos os parafus Tudo certinho, conector de carga já inserido Vamos colocar cola nessa tampa aqui Vamos colocar cola Não coloca muita cola pessoal Se precisar abrir esse aparelho novamente O aparelho não vai ter muita cola nessa tampa Apesar dessa tampa já estar muito detonada Fica mais fácil para ser aberta E detalhe, utilizar essa cola aqui Cola B7000 Não utiliza outro tipo de cola Porque ela fica mais difícil de retirar A cola B7000 Apesar dela ser melhor Porém, ela fica mais dura na tampa E ela agarra mais para ser retirada Tá bom? E aqui ó Vamos colocar no parafuso Esse parafuso é pequeno Deixa eu pegar o maior Perfeito Fechamos o aparelho E aqui Aparelho com o conector Com a placa de carga trocada Já reestabelece o carregamento completo desse aparelho Tá gente? Perfeito Vai carregar turbo Graças a Deus Deu certinho Aí ó 9% E agora Só receber o Pix do cliente Valeu? Tá isso aí galera Espero que tenha gostado Se inscreva no canal E deixe seu like Abraço pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus